Muito em breve eu irei pra muito longe Bem distante das angústias deste mundo Onde as lágrimas que molham o meu rosto Nunca mais terei que enxugar Onde o descanso ali espera Onde a vida nunca se encerra Volarei, além do céu, além das estrelas Volarei alto como águia Com asas de anjos voarei Volarei em direção da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar no meu Senhor Com asas de anjos voarei Sei que este dia não, não vai demorar Os sinais já anunciam a sua obra Ah, como eu quero Ir pra meu novo lar Ah, como eu quero Meu Jesus encontrar Voarei, além do céu, além das estrelas Voarei alto como águia Com asas de anjos voarei Voarei, voarei Em direção da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar no meu Senhor Voarei, além do céu, além das estrelas Voarei alto como águia Com asas de anjos voarei Com asas de anjos voarei Voarei, em direção da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar no meu Senhor Lá em Sião 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 Lá em Sião